Você é um pecador, eu sou um pecador, nós não merecia céu, nós merecia inferno, mas Jesus, Deus, com seu filho querido, aquilo que era morte, ele se transformou em luz, ele purifica de todo pecado, nascemos do pecado, somos ruim, de natureza, somos pecador de natureza, tente nós mesmo, tente você, reconheça que você precisa desse Deus, para ele te limpar, ele restaurar tua vida, quantas pessoas nesse momento estão nas drogas, estão na prostituição, tem pessoas que estão na depressão, mas tem um recado para você, nessa hora agora, nesse momento, você nesse momento, você precisa tomar uma decisão, porque lá na cruz, ele tomou sobre si, o nosso pecado, o teu pecado, está na cruz, está na cruz, ele tomou sobre nós, as nossas enfermidades, as nossas dores, ele pegou sobre si.